Não, foi alta, foi aberta, Rossi foi lá em cima pra fazer o corte, pegou o rebote, bateu de primeira! Dia 24 de setembro de 2023, final da Copa do Brasil, o dia que vai ficar marcado ou pro Flamengo ou pro São Paulo. Nós estamos aqui moleque, família, e nós estamos no meio do corredor, onde vai passar o busão aqui ó, olha isso aqui galera, olha aqui ó, estamos no meio do corredor, vocês estão ligados? O tanto de gente que tem aqui, esperando o óleo do São Paulo e do Flamengo chegar, vamos gravar tudo pra vocês, chegamos 3 horas antes de começar o jogo pra pegar tudo pra vocês, muita gente, muita gente surreal, e hoje é um dia que vai ficar pra história, e nós vamos gravar tudo pra vocês. Então ó, antes de começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o likezão nesse vídeo logo no começo, que vai me ajudar demais, porque hoje é final de Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo. Isso aqui eu nunca vi galera, o busão desce por essa rua aqui ó, aqui lotado ó, não cabe mais ninguém, do outro lado da rua também, olha aqui, olha isso aqui galera, você tá maluco moleque, isso aqui é tirante de Copa do Brasil, olha aqui, não cabe mais ninguém pra chegar do busão ó, não cabe mais ninguém, o busão entra ali ó, naquele portão atrás dos policiais, não cabe mais ninguém, 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 ninguém. A gente vive o futebol, não tem jeito, a gente vive a parada, tamo aqui mostrando tudo pra vocês, toma, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o finalizador aí, toma. O ônibus do Flamengo chegando, chegando voado, olha lá ó, o ônibus do Flamengo chega voado, quase batendo na moto velho, muita escolta ó, os caras chegam muito rápido velho, pra evitar qualquer problema com a torcida do São Paulo ó, o busão do Flamengo chegou aqui agora ó, o busão do Flamengo acabou de chegar. Fala moleque, alguém tá aí? Mais uma final, mais uma final. E aí Dan? Como você tá? Maluco, que loucura velho, que loucura velho, que loucura velho, olha aqui velho, daqui a pouco o busão tá chegando, tá chegando, tá chegando. Olha o clima da torcida galera, olha isso aqui velho, o busão do Flamengo chega daqui a pouco, você é louco. Isso aqui fora de estádio eu nunca vi, fora de estádio eu nunca vi isso aqui velho, já vi muito aqui no Morumbi, cara eu nunca vi isso aqui, hoje vai ser surreal, mas é diferente demais. Olha os policiais aí, olha os policiais aí, olha os homens aí filhos, olha aqui, olha aqui a placa. São Paulo ó. São Paulo é o meu bem! 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 É diferente aqui! Na moral, não dá nem pra falar direito, galera. No caso da fumaça, não dá nem pra falar direito. Que loucura! Que loucura! Que jamais acabará! Aaaaahhhhh! Escol musela! São Paulo, are you, are you, are you! São Paulo, are you, are you... E ao São Paulo quando joga sempre bom. O peninsula é sempre vencedor! Na moral tem mais de gente, velho! Peraí, tem muita gente, galera! Na moral... Vai ser com dois, vai ser com dois 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 Pusano tá chegando Preparado ali São moleque Cê é forte As polícia chegaram Tá chegando Pusano de São Paulo Tá chegando Tá chegando Chegou Chegou Pusano de São Paulo Chegou Pusano 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 Caralho Pusano 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 Caralho, velho! Caralho, velho! Caralho, velho! Caralho, velho! O que é isso, velho? Isso aqui não existe, galera Até emociona, velho Você é louco O que fora tá aqui, velho? O que fora tá aqui? E os braços não vai dar, vira de coração, que eu sou a honra, vem com o povo, que eu tenho. E os braços não vai dar, vira de coração, que eu tenho. E os braços não vai dar, vira de coração, que eu tenho. Quantas horinhas de viagem? 11 horas e meia. Você tá maluco, velho? Então já fala pra cara aí, vamos ver quanto vai ser. Vamos que vamos. Hoje 2x0, segurar esse resultado que a gente fez no primeiro jogo. 2x0, um golzinho no primeiro tempo, já pra liquidar. E um segundo só pra seguir a comemoração. É isso aí, já estamos juntados a ver. Moleque, esse é São Paulino, hein? Que honra, velho. Que honra, quanto tempo, Henrique. Você tava lá no Caiaba, 3 horas atrás, daqui, São Paulino. Vai torcer pro São Paulo, né? Tem que torcer pro São Paulo, né? Eu acho que assim, é claro que a gente tem que ser imparcial nessa hora. Que seja uma grande final. Que o Flamengo faça um bom trabalho. Que seja um jogo muito legal pra quem está assistindo. Mas claro, meu coração, né? De 5 anos, de ter uma gratidão por esse clube, eu tenho que torcer pro São Paulo. A gente tava até falando aqui, eu não sabia, galera. Ele foi que deu o primeiro passe pro Lucas fazer o gol na camisa de São Paulo. Lucas, não. Era Marcelinho ainda. Nossa, você é daquela época, hein? É, porque ele ainda era Marcelinho, ele não tinha trocado de nono. Verdade. E ele fez o gol, deu um passe pra ele no chão, aquela bola, sabe? Aquela bananinha no chão. E aí ele foi e fez o primeiro gol. Você quer dar uma pente pela cara ou não? 2 a 1. 2 a 1, São Paulo. E aqui. Bom trabalho, é bom. Ele é fera. Família, vocês têm noção do que a gente tá vivendo, velho? Tamo dentro do gramado do Morumbi pra uma final de Copa do Brasil histórica, velho. Viu, não caiu a ficha ainda que a gente tá aqui, ó. Já tá rolando aquecimento do São Paulo, então eu já queria usar esse momento do vídeo aqui pra agradecer a cada um de vocês. Vocês sabem que o vídeo que eu faço aqui em estádio é por vocês e pra vocês, pra colocar vocês aqui dentro do campo. E terem a sensação de como é estar aqui junto comigo. E agradecer também a Bet Nacional, galera. A Bet Nacional e a Amazon Prime Video colocaram a gente aqui dentro do campo. Tá, mano? Obrigado de coração. Não sei nem como agradecer. São minhas parceiras aí. E tenho certeza que vai ser uma parceira de longa data, muito produtiva pra todo mundo. Então, Bet Nacional, Amazon Prime Video, obrigado de coração. Tamo dentro do gramado pra final da Copa do Brasil. Você é louco, velho. Surreal, surreal. Que sonho. Aí, aquecimento de finalização do São Paulo aqui, ó. Jogada trabalhada no Rafinha. Fatiada, Caleri. Escorou. Nestor. Toma. Aí, o Caleri, o autor do gol do jogo da ida no Maracanã. Aqui no aquecimento do Morumbi antes da final. Tem defesaça? Aí, não, né? O Nestor tá querendo, hein? Quer de todas? Olha, Luquinha. Nossa, defesaça, moleque. Jogadores do Flamengo acabaram aquecimento agora, ó. Indo pro vestiário aqui os jogadores do Flamengo, ó. Pais do Morumbi, obviamente. Flamengo encerrando aquecimento aqui, ó. Ayrton Lucas, Thiago Maia. Pedro aqui atrás, ó. Flamengo indo pro vestiário agora. E aí, ó. Fazer o ícone, Xe Araújo, ó. Gabinete, os jogadores do São Paulo e do Flamengo saindo aqui pro vestiário pra grande final. Olha aí, ó. Olha, Gabigol saindo aqui, ó. Gabi Luiz, Cebolinha saindo aqui, ó. Vamos, Luciano, ó. Vamos, André. Mano, estamos do lado, galera. Olha isso. Olha o Caleri aqui, ó. Olha que reserva. Que Deus, moleque. Matheus Cunha, o Santos. Bora, bora. Ah, Rafinha saindo aqui também, ó. Escalação do Flamengo. Saindo aqui no Morumbi agora, ó. Os titulares. O São Paulo trocou o goleiro só pra final, ó. Rossi no lugar do Matheus Cunha. Aí o tipo de titular do Flamengo pra final. É bola do jogo, então toma, família aí, ó. Logozinha da final, cê é louco, mano. Tamo aqui, galera. Tamo dentro. Entrou, aí cerimônia de abertura já começou, ó. Quer showzinho no Morumbi? Então toma, bebê. Ó, metade do Flamengo, metade do São Paulo, do Sancerino, aqui, ó. Lá na escola de samba, ali, ó. Trofeuzão na Copa do Brasil, cê é louco. Muito louco. Jogadores suplentes do São Paulo já estão entrando aqui, ó. Torcida já aumentou o volume, moleque. As reservas estão entrando. E rolando aquele showzinho maroto, né? Aí, São Paulo, ele entrando aqui. Agora, no Morumbi, ó. Olha o final da Copa do Brasil. Tentando o lado auxiliar ali. Show de abertura acabou, agora vamos correr ali. Tentar pegar a entrada dos jogadores ali no túnel. Vamos correr que dá tempo. Gabigol entrando aqui agora, ó. Jogadores de reservas do Flamengo subindo aqui agora. E olha a vaga do Morumbi. Olha a vaga do Morumbi, ó. Suplentes do Flamengo entrando aqui agora, ó. Vai começar, galera. Troféu da Copa do Brasil entrando aqui, ó. Olha o trofeuzão, toma. E agora os jogadores, galera. Olha isso aqui onde a gente está, velho. Olha onde a gente está, ó. E aí, molecote? Bruno Henrique, capitão, hoje. Olha aí, sonho. E aí, louco. Olha aqui, olha aqui, ele aqui. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Caraca, tá maluco, mano. Olha aqui, galera. Olha aí, Sushi, mano. Não consegue na torcida do São Paulo. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Não consegue no trator que é da hora, mano. Caraca, velho. Olha o Independente, mano. Caraca, tá maluco, mano. Caraca, tá maluco, mano. Você tá maluco. Olha isso, galera. Olha aqui. Não tem preço, não tem preço. E aqui não tem preço, galera. Obrigado, Mestre Nacional. Obrigado, Prime Video. Deixa o like que merece demais. Morubi inteiro com as faixas aqui, ó. Morubi inteiro. O gramado tá dando pra ver agora. Tá dando pra ver um pouco do gramado agora. Olha o clima do Morubi pra final da Copa do Brasil. Você tá maluco, velho. Olha aqui o mosaico, que louco. Surreal, surreal. Que sonho, velho. Caraca, olha que louco. Cumprimento dos jogadores lá, ó. Rafinha, capitão, puxando a fila do São Paulo. Aqui o Bruno Henrique, capitão do Flamengo. Que momento, hein, galera. Olha o que a gente tá vivendo, mano. Dentro do campo. Gravaram tudo pra vocês, velho. Isso aqui vai ficar pra história, mano. Isso aqui vai ficar pra história, velho. A foto oficial do São Paulo pode ser de campeão da Copa do Brasil 2023. É a foto oficial, ó. E agora os jogadores do Flamengo viram aqui pra foto, ó. Suplentes aqui também entrando pra tirar a foto oficial. Que também pode ser do título do Flamengo da Copa do Brasil em 2023. Aí, a foto oficial. Esquadrilha da fumaça passou aqui, ó. Que loucura, velho. É final de campo do Brasil. Isso aqui não tem preço, velho. Isso aqui é final de campo do Brasil. É diferente de qualquer coisa que você pode me ajudar, galera. Daqui dentro do campo. É final de campo do Brasil. Absurdo, ó, Morumbi. Ali os capitães. Rafinha e Brumenrique, ó. Aquela resenha quarta do jogo. Fair play. Não fala comigo. Pá, respeita. Aquela parela toda. Aquela resenha. Ganhou Rafinha. Rafinha já começou ganhando aqui. O cara corou, hein. Aqui a torcida do Flamengo também fazendo muita festa. Obviamente, lotou o espaço destinado pro visitante aqui no Morumbi, ó. Lotada a parte do Flamengo. São Paulo ganhou o jogo ainda lá por 1x0. Dá 1x0 aqui no Flamengo. Quer dizer, qualquer resultado pro gol de diferença a favor do Flamengo é pênalti se o São Paulo empatar ou ganhar a campeona do Copa do Brasil. Sete minutos do primeiro tempo. Sentiu o Arboleda, hein. Arboleda com a mão na posterior da coxa. Vai sair o Arboleda. Sete minutos do primeiro tempo. Vai entrar o Diego Costa, ó. Solta pro São Paulo. Solta atrapalhando, mas volta pro São Paulo. Segundo pau. É, 15 minutos de jogo, galera. Comecei o jogo muito tenso. Aqui até no clima do estádio da Alfa Tinti. Os caras meio apreensivos, mas agora o torcedor começou a soltar um pouquinho, 15 minutos. Tá dando mais Flamengo do que São Paulo, mas agora começou a mudar um pouquinho o clima e parece que os caras estão relaxando um pouquinho mais. Nossa! Defensasse do Rafael, hein. Flamengo chegou com o gesto, o Rafael pegou. Saindo da direita, vindo pra esquerda, deu um belo corte. E o pé esquerdo do Rafael, espetacular! Grande drible do Gerson. 18 minutos do primeiro tempo e a chance mais clara de gol até agora do Flamengo com o Gerson. Nossa! Separa um pouquinho o pé, não tinha que entrar o Paulista. do Flamengo com o 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 Nossa, velho! Caraca, galera! Mas o cara aí faz, olha a coisa assim! E olha aí, só para o segundo, galera! 22 minutos no primeiro tempo e o Caleri quase faz o segundo gol dele na decisão que abriu o placar aqui no Monubi, velho! Errou a cabeçada ali o Caleri, velho! Olha o Lucas, conta três! Uia, velho! Quase que o rato mete o gol igual contra o Corinthians, hein? Era chapada igual do Corinthians, velho! Você é louco! Caraca! Mano, se o Lucas faz esse gol, cai o estádio, velho! Ia ser um gol de placa do Lucas, velho! Você é louco! Caraca! Se ele faz esse gol, cai o Maurubi, velho! Vai fazer uma estátua pro Lucas aqui, você é louco! Que golaço que ia ser, mano! Vai, torcida! Ai! Nossa, velho! Léo Pereira furou! Se o Caleri acredita, é gol, velho! Nossa! Caixa! Gol do Flamengo! Pedro botou a bola na frente, rolou para a jogada pela direita do Atavi! Bruno Henrique pro gol! Gol! Flamengo 1x0 no Morumbi! Flamengo 1x0 no Morumbi! 1x0 Flamengo! Daqui não deu pra ver se foi o gol do Pulgar, que chutou cruzado ou se alguém desceu no meio da área. 1x0 Flamengo aos 44 minutos do primeiro tempo! Festa da torcida do Flamengo aqui no Morumbi! Festa da torcida do Flamengo aqui no Morumbi! E a do São Paulo respondendo aqui agora, ó! Apoiando o São Paulo aqui! Olha isso, galera! Olha a torcida do Flamengo, velho! 44 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique, o ator do gol! Flamengo 1x0 aqui no Morumbi! A confusão, olha a treta! Olha a pressão em cima do ódio do Rafinha, o Hélio do Rato ali, ó! É! Final, filho! É clima de final! Rato na bola! Bem o Rossi, hein? Caixa! Caralho! Que bolaço do meu senhor! Que bolaço, velho! Aquele sorriso! Aquele maldito sorriso! Caralho, moleque! Caralho, moleque! Nestor! O cara pegou até a bandeira aqui, ó! Nestor emocionado ali, ó! Ele, Nestor, emocionado aqui, ó! Nestor, emocionado! Não, foi alta, foi aberta! Rossi foi lá em cima pra fazer o corte, pegou o rebote, bateu de primeira! Que bolaço! Rodrigo Nestor! Gol! Rodrigo Nestor! Nestor emocionado! Caraca, moleque! Caraca, moleque! Nestor, que golaço! Que golaço, moleque! Que golaço, moleque! Emocionadaço, Rodrigo Nestor! Pra explodir o Morumbi! Esquece, moleque! Pra explodir o Morumbá! Rodrigo Nestor empata o jogo! Muito emocionado o Rodrigo Nestor ali com o gol! São Paulo empata! Cê é louco, olha isso! Cê é louco, olha isso! Cê é louco, olha isso! Impaixa do São Paulo! São Paulo um, Flamengo um! Acabou o primeiro tempo ali, ó! Bruno Henrique falando muito com os árbitros ali, ó! Capitão Bruno Henrique falando muito ali, ó! Um jogaço no Morumbi, hein! Final do primeiro tempo, ó! O jogador dos Flamengo saindo ali, São Paulo um pouco atrás! A torcida do São Paulo agora provocando a torcida do Flamengo aqui, ó. Moleque, que jogaço aqui de final de Copa do Brasil. Até os 30 minutos, os filhos se estudaram, o São Paulo tava ali na estratégia. Se não tomasse gol, era campeão, mano. Flamengo, mas depois dos 30 minutos, fumegou o jogo. Flamengo fez o gol, mano. São Paulo, mano, começou a fumegar o estádio. São Paulo foi pra cima e o Rodrigo Nesson fez um golaço ali, ó. Na sobra do Rossi ali, do soco, um meio volê aqui, ó. Uma chapuletada, golaço do Rodrigo Nesson, que merece mais. Um a um intervalo de jogo, jogaço aqui no Morumbi, nós estamos aqui dentro, você tá maluco? Os jogadores de São Paulo ali, a gente tá à volta, fazendo uma reuniãozinha, ó. Voltando São Paulo pro segundo tempo da decisão. Começou o segundo tempo. E toma ali, bandeirão da Independente, aí, ó. Independente abrindo o bandeirão aqui atrás do gol, lá, ó. Ali também é outro bandeirão da torcida de São Paulo. Olha aqui o tamanho desse bandeirão, você é louco. Ó. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Gabigol vai entrar, hein? Contra-ataque do São Paulo Vai, é a pelota, é a pelota, é a pelota Caraca, moleque, Borumim pulsando Luciano Morumim, escandei para o São Paulo Michal, a unha na bola Nossa, se passa, toma Caraca, moleque, Borumim pulsando Caraca, moleque, Borumim pulsando Luciano perdendo o pênalti, tá louco, olha lá Luciano falando que ele foi empurrado E olha a renda do jogo Mais de 24 milhões de reais aqui no Morumim E ali a experiência do Lucas, né? Caiu Nada tempo do Vale olhar o lance com calma Experiência do Luquinha, né? Saiu o público aqui, mais de 63 mil pessoas Na final da Salva do Brasil no Morumim com uma renda de mais de 24 milhões de reais Uma festa muito linda no São Paulo, velho, absurdo o jeito que tá o Morumim hoje Pulsando no carro mais ninguém Olha isso, você pegar os três anéis, ó Ali em cima da torcida do Flamengo, ó Juro, não cabe mais ninguém no Morumbi, ó Olha isso aqui, galera Os três anéis lotadaços, olha Juro, não cabe mais ninguém, velho Olha o Morumbi, galera Você é louco Olha isso, velho 43 e 40 43 e 40 Oito minutos já cresce Falta pro Flamengo Nossa Os caras caídos aqui, ó Caraca, os caras do Flamengo aqui Quase igual do Flamengo Olha o Morumbi do São Paulo como é que tá Olha como é que tá o Morumbi do São Paulo Todo mundo em pé esperando o final do jogo Falta menos de dois minutos pra acabar Menos de dois minutos Olha, os caras querem confusão lá Nossa, o São Paulo quer confusão É o que o São Paulo quer, ó Gastar o tempo, ó Olha lá, olha lá É o que o São Paulo queria Olha o Morumbi como é que tá Pulçando o Morumbi, gritando timinho aqui, ó São Paulo é um parça de ser campeão da Copa do Brasil Confusão ali, era tudo que o São Paulo queria, ó Banco do São Paulo, todo mundo em pé Vai acabar, hein Todo mundo do São Paulo em pé ali esperando o final do jogo Banco do São Paulo pedindo pra acabar O Flamengo também tá ali em pé, ó Descanteio pro São Paulo Ó o Luciano, ó o Luciano Vai acabar, hein Vai acabar, o Bruno não correr longe Vai acabar, o Bruno não correr longe Descanteio pro São Paulo Descanteio pro São Paulo Vai matar o Pedro e tudo que o São Paulo quer Ó o Luciano Araújo Ó o Morumbi já tem sinalizador pra caramba aqui, ó Acabou Vai acabar Expulsou o Gabinense Agora começou a festa antes, ó lá Acabou 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 O São Paulo é campeão da Copa do Brasil O São Paulo é campeão da Copa do Brasil no ano de 23 Pela primeira vez na história Caramba Olha isso Olha isso Estorque, galera Estorque Olha isso, galera Olha isso Caramba Olha a fé Olha a fé No São Paulo Caramba, meu São Paulo é campeão da Copa do Brasil Invasão de campo aqui, invasão, invasão Os caras do Flamengo aqui, caras de espaço Gol aqui, ó Caralho, moleque Ele é a primeira vez na história Invasão que você não pode ter história Invasão aqui, ó Nós estamos fazendo parte da história Pela primeira vez na história do clube O São Paulo é campeão da nova do Brasil E nós estamos vendo isso dentro do campo, velho Caralho, isso aqui é surreal, mano Isso aqui é surreal Estamos vendo isso aqui dentro do campo, não tem emprego, velho É a história do futebol É a história do futebol, nós estamos vivendo E contando tudo pra vocês De dentro do campo Rafinha é campeão Rafinha é emocionada aqui, ó Campeão da Copa do Brasil Campeão da Copa do Brasil Campeão da Copa do Brasil Rafinha é muito emocionada aqui, ó Campeão da Copa do Brasil Rapinha é muito emocionada aqui, ó Isso aqui é melhor É campeão, velho É muito emocionada aqui, ó É muito emocionada aqui, ó É muito emocionada aqui, ó A gente conhece a família do Rafinha, sabe quantos caminhões do jogador só, por tudo que o cara passa, é um cara que merece muito, e a gente está vivendo a história, emocionante pra caramba, aqui dentro é emocionante pra caramba. Olha ele corrado aqui, olha o filho dele aqui olha, campeão moleque, você merece pra caramba, parabéns, parabéns, vamos Gottesede à Teila, fica, é campeão moleque, olha ali, campião moleque, olha lá, alegria dos moleques. Olha o filho do Rafinha aqui olha, olha o filho do Rafinha aqui olha. O presidente aqui Mano, que legal ver isso aqui Tá maluco Mano, ver essa moção dos caras aqui Tá maluco Olha isso aqui, mano Rata ali O presidente cumprimentando geral aqui São Paulo é campeão da Copa do Brasil É campeão São Paulo O Luan tá com a bandeira ali, tá metendo louco O Luan lá Lucas e o Luan aqui Lucas na volta pro São Paulo Já é campeão Lucas aqui com a torcida Muito ídolo do São Paulo Voltou já campeão, Lucas Moura Voltou já sendo campeão, Lucas Galera que foi muito decisivo Gritando o nome do Nestor Fez o gol do jogo da ida Jogou muito aqui no jogo da volta Galera que jogou demais Mais fundamental pro título Olha isso, galera Morubim explodiu aqui agora Pulçando o Morubim, moleque Todo mundo Olha o AI Olha o AI Galera, ele tipo não acreditando aqui Olha que cena da hora, velho Galera, tipo parece que tá vivendo um sonho Boa caminhada! Boa caminhada! Boa caminhada! Guerreiro! Torcida gritando o time de guerreiro agora aqui! Guerreiro! Guerreiro! Tive de guerreiro! Guerreiro! A beleza dos caras aqui, ó! Guerreiro! 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 Galera, já vai rolar a premiação de que nós estamos! Sentado no Gramado Morumbi, mas olha a vista! Toma, olha o nosso ângulo! Nós estamos de frente, hein! Guerreiro do Flamengo, Guerreiro de vice-campeão! Guerreiro de São Paulo, Dorival ali, ó! Se liga no nosso ângulo! Olha o nosso ângulo! Toma! Henrique, Gerson e Gabibol, vindo a receber a medalha aqui agora, ó! Everton Ribeiro recebendo ali, ó! Cheque do vice-campeão! 30 milhões de reais! O presidente de São Paulo aqui, Julio Casares, o primeiro a receber a medalha, ó! Primeiro a receber a medalha, ó! Primeiro a receber a medalha aqui, ó! O primeiro dos jogadores, ó! O primeiro dos jogadores, ó! Rodrigo Nestor, ó! O autor do gol da final aqui! Que deu o título pro São Paulo! A festa dos caras, a festa dos caras! O arboleta ali que se machucou, saiu no comecinho do jogo, ó! Ele ali recebeu a medalha também! O Luan de Juliette lá! Olha o Luan, foda! O Elton Rato, o Luciano, o David, o Galeri, o Diego Costa, o Rames! O time de São Paulo subindo aqui pra receber a medalha! E logo menos o Rafinha vai, ó! E aquele troféuzão ali, ó! Pica! Toma! Olha que da hora aqui no céu, velho! Soberano com o drone ali, ó! Caraca! Olha o Rafinha ali, ó! Os caras tudo ali atrás, ó! Comemorando! O presidente ali! Os jogadores já estão tudo ali atrás, ó! Agora o Dorival recebendo a medalha, ó! Cê é louco, o Dorival merece demais, velho! Merece demais esse título, o Dorival tá maluco! É o povo! É o povo! É o povo! É o povo! Agora eu tô te gritando o nome do Dorival aqui, ó! É o povo! É o povo! É o povo! É o povo! Olha a fotinha ali, ó! Dorival e Muricy! Toma, cara! Rafinha ali muito abraçado, velho! Pelo companheiro ali, ó! O capitão Rafiolukinha chegou ali pra meter a selfie lá! Olha lá! Lá, 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 lá! Lá vem, hein! Lá vem, hein! Tá vindo! Tá vindo o troféu! Olha a expectativa dos caras aqui, ó! Troféu tá vindo! O presidente da CBF ali! Ó, Lucas! Ó, Lucas! Ó, Lucas! Vamos ver o que o Javier tá falando ali, ó! Vai! 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 Cê é louco! O São Paulo é campeão da Copa do Brasil! Pela primeira vez na história! Javier! Tau viado, velho! O capitão Raffi ali, deixa pesado pra caramba lá. Caramba, os caras estão do nosso lado, galera. Olha aqui, moleque, o cara está do nosso lado. Olha o desperatório do gol aí, ó. Toma. Olha aqui, galera. Olha aqui, o descalatão. Olha o descalatão, moleque. É campeão! É campeão! Olha aqui, mano. Olha os caras aqui. É campeão! É campeão! Eu estou falando aqui, ó. Para o M-Video, eu falo que é melhor a transmissão. Esquece! Olha a Rafinha subiu aqui, ó. Para pegar o resto da família. Fala comigo! Para pegar o resto da família. Olha a bola ali, ó. Os caras tudo pedindo camisa. Olha lá. Mas o Rafa foi ali pegar a outra parte da família lá. Olha a bola, o nego, o bala. Olha o nego. Olha o Rafa com a esposa dele aqui deitada. Olha que da hora, velho. Olha o Rafa. Força, velho. E agora é aquela volta olímpica, né? Bora! Aí o Rato, Luciano. Prova! Volta olímpica aqui no Morumbião. O Rato tem aí, ó. Prova! Vamos ver o que o Rafa está falando ali, ó. Você é louco! E o São Paulo é campeão da Copa do Brasil! Oi, Jair. Oi, Jair. Olha lá, ó. Mano, olha como é que está o carrinho de copa aqui da maca. Olha o carrinho da maca como é que está aqui, galera. Virou o pagode aí, virou o pagode aqui, ó. Ó, Rafa, quase não gosta aí, ó. O que o Rafa está falando ali, ó. É bonito a gente ver, se eu não forrei, não vai chamar. Está ótimo, velho. Vire os meus alegres aqui, ó. Olha lá. Ele é com a minha, cara, velho. Brincadeira, tem hora. Brincadeira, tem hora. Dona Pia, Dona Pia. Dona Pia, Dona Pia. Cadê o Rio? 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 Oh, derua. Dona Pia, Dona Pia. Cadê oiô? Cadê oiô? Cadê oiô, dona minha? Cadê oiô? Cadê, cadê? Cadê oiô? Cadê, cadê? Cadê oiô? Quando eu me chamar, eu estou aqui, bequinha. Eu vim de lá, eu vim de lá, menininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Quando o menino é o rei, eu também já fui rei. Quando o menino é o rei, eu também já fui rei. Quando o menino é o rei, eu também já fui rei. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Ninguém não pode dar louca, não pode correr. Ninguém não quer me abraçar, quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo não pode fechar. A gente não pode deixar de sonhar. 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 É Deus que é a ponta, a estrela do tempo que não. Pega essa cabeça, mete o pé e manda a pé. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar que o novo dia vai errar. Sua hora vai chegar. Pega essa cabeça. Pega essa cabeça, mete o pé e manda a pé. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar que o novo dia vai errar. Sua hora vai chegar. Quero sorrir meu sorriso. Valeu por você existir. Amigo! Quero chorar o seu choro. Quero sorrir meu sorriso. Valeu por você existir. Amigo! Essa daqui é enorme, é fresquinho. Pera, presta atenção. Campeão. O brasileiro a gente é seis. São Paulo seis, né? A copa do Brasil chegou de vez. Calma. O brasileiro já ganhamos seis. Lembra vocês. Sou tricampeão mundial. . . . . . A Copa do Brasil chegou de vez, e o Brasileiro já ganhamos seis, lembra vocês, sou truque campeão mundial. A Copa do Brasil chegou de vez, e o Brasileiro já ganhamos seis, lembra vocês, sou truque campeão mundial. O Brasileiro já ganhamos seis, lembra vocês, sou truque campeão mundial, e o Brasileiro já ganhamos seis, lembra vocês, sou truque campeão mundial. O Brasileiro já ganhamos seis, lembra vocês, sou truque campeão mundial. Eu não falo muito mais Além da Copa do Brasil Em três brasileiros, em três mulheres São três brasileiros, só na posição Hoje eu vou te dar com o meu pãozinho O sacral de campeão Eu não falo muito mais 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 Música 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 A Copa do Brasil chegou de vez E o Brasileiro já ganhamos seis Lembrar vocês, sou tricampeão mundial A Copa do Brasil chegou de vez E o Brasileiro já ganhamos seis Lembrar vocês, sou tricampeão mundial É galera, foi nesse gol aqui onde está a rede cortada ali Que entrou a bola do Nestor Gol do título do São Paulo na Copa do Brasil Primeiro da história do São Paulo Título inédito Acho que um dos poucos títulos que o São Paulo não tinha na sua história E vai ficar pra história galera Do canal, do Gonza Nunca vou me esquecer desse dia A emoção do Rafinha ali O detalhe de perto ali Inesquecível História do futebol também Um título de Copa do Brasil Pela primeira vez na história do São Paulo campeão Então é surreal, surreal A gente viveu isso aqui dentro do campo Vai aparecer, vai aparecer Espero muito que vocês tenham curtido galera Viver uma história De dentro do campo Mostramos tudo pra vocês aqui Comemoração dos jogadores Levantando troféus Os gols de dentro do campo Surreal, surreal velho Sou muito grato a Deus Por poder trabalhar com isso aqui Que é o que eu amo E amo passar isso aqui pra vocês também Então espero que vocês tenham curtido Se você não é inscrito ainda galera Se inscreve no canal aí Ativa o sininho Me ajuda pra caramba Deixa o likezão Que fortalece demais o meu trabalho E por último Não se esquece de me seguir no Instagram Que tá aparecendo aí Embaixo Arroba MateusGonzinho Pra conteúdos exclusivos dos jogos Tem muita coisa que eu não posto aqui Nesse vídeo aí do YouTube Só posto aqui no Instagram MateusGonzinho Demorou? Surreal, histórico Tamo aqui Finalizando o vídeo Final da Copa do Brasil São Paulo Campeão E a gente tava aqui Dentro do campo Dentro do gramado do Morumbi Gravando tudo pra vocês Valeu galera Mais um direito que eu recebo na minha vida Tamo junto Até a próxima Galera O Caleri vem aqui O Caleri vem aqui fora Olha isso O Caleri tá aqui Olha a festa que tá aqui fora Olha a festa que tá aqui O Arboleda vem aqui fora O Caleri O Caleri tá ali Olha isso aqui Já faz mais de duas horas que acabou o jogo Olha o Caleri Olha o Caleri O Caleri O Caleri Olha o Curso Amorenda 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 Gente Aqui Aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui! Cê é louco, olha aqui, tá tentando invadir! Tá tentando invadir, olha! Torstilas jogando garrafa pra caramba, olha lá! Caraca, amarelo! Vem que a gente tá aqui dentro, olha aqui! Você é louco, mano. Olha aqui, olha aqui, olha aqui o B.O. Caraca, mané. Caraca, galera. Os jogadores acabaram de sair dali. O Kaleri, o Arboleda foram ali, ó. E daí atraiu mais uma torcida pra cá. Atraiu a torcida pra cá, os caras subindo no portão. Começaram a forçar o portão pra dentro daí entrar, velho. Mano, que loucura. O Caveirão ali jogando água. Bomba pra caramba. Os caras tá querendo garrafa de vidro de Heineken aqui pra dentro, velho. Você é louco do nada, velho. Do nada. Começou maior treta aqui. Tá maluco. O grupo de jogadores também que eu encontrei quando eu cheguei, me receberam muito bem. Não tem explicação. Tô muito feliz de fazer parte desse grupo. O Lapa aqui, os jogadores estão aqui. Tem muita gente dentro que não chegou, não sei se vão vir. Mas eu queria dizer que eu tô muito feliz, muito grato a Deus por fazer parte desse grupo, deste momento. De conquistar essa Copa do Brasil pro São Paulo. E... Chegou o dia de comemorar. Eu falei pro grupo de jogadores, eu sofria longe, assistindo. A gente não conseguia conquistar um título. E... A gente passou pelo deserto, e agora chegou a hora de comemorar. A hora de sorrir. Eu falei isso pros meus companheiros antes do jogo. A gente passou pelo deserto, a gente sofreu, agora a hora de comemorar, a hora de sorrir. E Deus abençoou. Eu tô muito feliz. Vamos comemorar bastante essa noite. Só vamos embora junto com o lixo. Eu tô muito feliz. 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 Joderamente Que São Paulo fez o bombe, E eu teimロg화izade. Que São Paulo fez o bombe, E eu teimロgbrigamente. Joder e bô, o埋 Workout epégalo A sua glória, o mesmo passado Pode pôr, o mesmo passado A sua glória, o mesmo passado O mesmo passado, o mesmo passado A sua glória, o mesmo passado O mesmo passado, o mesmo passado É o campeão do campeão de tricolor É o campeão do campeão, é o campeão O tricolor não é meu paixão O tricolor não é minha alegria O tricolor não é meu viver O tricolor eu amo você Como eu te amo, tricolor Como eu te amo, tricolor No dia que tu me assiste Eu não quero sorrir e calma O tricolor não é meu paixão O tricolor não é minha alegria O tricolor não é meu viver O tricolor eu amo você Como eu te amo, tricolor Como eu te amo, tricolor Era o tricolor eu amo você O tricolor eu amo eu Uma avessão printing O tricolor eu amo você É pra você, sofrir que eu te amo um dia É pra você, sofrir que eu te amo um dia É pra você, sofrir que eu te amo um dia Sei que saí contigo, pra que me vou chamar Vamos, vamos, eu te coloquei Sempre estarei contigo, pra que me vou chamar